Babi Chua Toma uma, toma duas, sempre cuida do relógio que não quer mexer Eu vou de carro, eu vou a pé, eu pego ônibus ações Eu faço tudo, só não quero te perder Babi Chua, Babi Chua, Babi Chua é Babi Chua, Babi Chua, Babi Chua é Recebi na quarta-feira, já paguei o que devia por aí Agora tudo que me resta é comprar medos e beber com você Eu vou de carro, eu vou a pé, eu pego ônibus ações Eu faço tudo, só não quero te perder Eu vou de carro, eu vou a pé, eu pego ônibus ações Eu faço tudo, só não quero te perder Babi Chua, Babi Chua é 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 Eu vou de carro, eu vou a pé, eu pego ônibus ações Eu faço tudo, só não quero te perder Eu vou de carro, eu vou a pé, eu pego ônibus lotado Eu faço tudo, só não quero te perder Babi Chua, Babi Chua é 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 Obrigado.